Música Tão dois sólidos, um dentro do outro E ele pergunta qual é a razão entre o volume do sólido e o volume do prisma É isso aqui que ele quer saber Ele fala também que esse sólido aqui dentro, os vértices dele estão no centro de cada face do prisma. Temos aqui duas pirâmides congruentes de base hexagonal. Vamos ver aqui qual vai ser a relação entre o lado da base do prisma e o lado da base da pirâmide hexagonal. Vamos verificar, essa parte de azul é essa parte aqui. Vamos ver que eu vou colocar de azul. Como temos aqui um hexagonal regular, essa parte de preto, então eu sei que esse ângulo externo aqui mede o quê? 360 graus dividido por 6. Por que dividido por 6? Porque eu vou ter 6 ângulos externos. E eu sei que a sombra de todos os ângulos externos de um polígono porfeto é sempre 360 graus. Então, dividido por 6, já sei que isso daqui vai dar 60 graus. Então, essa medida daqui é 60 graus. Logo, a medida do ângulo interno vai ser 120 graus. Vou pegar esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ele é isósceles. Porque os vértices da base da pirâmide estão no centro das faces do prisma. Então, temos aqui um triângulo isósceles. Eu sei que se esse lado todo mede A, se esse lado todo mede A, então, esse lado vai medir a metade de A. Vamos colocar aqui, A sobre 2. E aqui também vai medir A sobre 2. Bem, esse lado aqui de azul, eu dei o nomezinho dele de A linha. Então, está aqui. A linha. Como é que eu descubro a relação entre A linha e A? Ou seja, entre o lado da base da pirâmide hexagonal e a base do prisma. Vamos utilizar a lei dos cossentos. Então, aqui nós teremos A linha ao quadrado é igual a A sobre 2 ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes A sobre 2. vezes A sobre 2, vezes A sobre 2, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Ou seja, vezes o cosseno de 120 graus. Teremos, então, que A linha ao quadrado é igual a A ao quadrado sobre 4, porque 2 ao quadrado é 4, mais A ao quadrado sobre 4, menos 2 vezes A, vezes A é A ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vezes o cosseno de 120. Mas não tem que ir ao cosseno de 120. Vamos verificar aqui no círculo trigonométrico. O cosseno de 120 está mais ou menos aqui. O grau de 120, o óculos de 120, vai estar mais ou menos aqui. Aqui nós estamos em 120. Logo, 90 menos 120, 30, né? Então, essa parte aqui mede 30 graus. Então, esse ângulo aqui mede 60 graus. O cosseno de 60, daqui, olha, é positivo. O cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Então, o cosseno de 120 é o simétrico do cosseno de 60. A média é 1 sobre 2, vai ser menos 1 sobre 2. Então, A linha ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. 2 A ao quadrado sobre 4. Menos 2 vezes A ao quadrado sobre 4, vezes o cosseno de 120. Nós vemos que é menos 1 sobre 2. Então, vou substituir aqui. Menos 1 sobre 2. Fazendo a contínua, nós vamos ter A linha ao quadrado igual a... Posso... Não, não vou nem simplificar aqui. A linha ao quadrado igual a 2A ao quadrado menos... Vou simplificar, ó. Esse 2 com esse 2, posso dividir. Menos com menos mais. Então, A ao quadrado sobre 4. Temos, então, que A linha ao quadrado é igual a 3A ao quadrado sobre 4. Então, A linha vai ser igual a raiz de 3A ao quadrado sobre 4. Que, por sua vez, vai ser igual a... Raiz quadrada de A, sabendo que A é positivo, vai dar A. Raiz de 3 sobre... Raiz de 4 é 2. Então, nós temos essa relação, ó. A linha é igual a... A raiz de 3 sobre 2. Olá, galera da internet. Eu dei uma parada no vídeo anterior, porque houve um equívoco. E vou continuar a partir daqui, ó. E o John já sabemos que a linha é igual a A raiz de 3 sobre 2. A linha é a aresta do sólido e A a aresta do prisma. Como os dois são sólidos, quando eu falar sólido, eu estou me referindo às duas pirâmides. Quando eu falar prisma, estou me referindo ao prisma. Ele quer saber o seguinte, ó. A razão é que o volume do sólido e o volume é do prisma. O volume do sólido vai ser o quê? Eu tenho duas pirâmides e, para calcular o valor de uma, temos um terço da área da base dessa pirâmide, vezes a altura. Vou colocar aí na tela a figura e vou falar o seguinte. Estou considerando a altura A, porque eu tenho duas pirâmides. A é a altura do prisma todo, como os senhores podem ver aí na tela. Agora, se eu considerar a altura A sobre 2, que é a altura de uma pirâmide só, eu terei que colocar aqui 2 terços da área da base, vezes o A sobre 2. Então, para não fazer isso, eu coloquei logo 1 terço da área da base, vezes a altura, que é a altura do prisma, que, coincidentemente, é a soma das alturas dessas duas pirâmides. Então, o volume do sólido é esse. Dividido pelo volume do prisma. O volume do prisma é dado pela área da base. Então, a área da base do prisma, que é esse P, vezes a altura. Teremos, então, posso simplificar? A dividido por A vai dar 1. Então, teremos 1 terço da área da base do sólido, dividido pela área da base do prisma. Agora, nós vamos partir para cá. Se a razão de semelhança dos componentes de duas figuras semelhantes for K, então a razão de semelhança entre suas áreas será na ao quadrado. Ou seja, se eu fizer a linha dividido por A, nós temos K. E se eu levar ambos os membros ao quadrado, nós vamos ter K ao quadrado. E K ao quadrado é a razão de semelhança entre suas áreas. Entre as áreas do quê? Os polígonos que têm a linha e A como comprimento. Teremos a área da base do sólido dividido pela área da base do prisma. E como sabemos a relação entre A linha e A, só substituirmos aqui e encontramos o valor de S, S sobre S, P. Vejamos aqui. Vou dividir ambos os membros por A. Então, teremos o quê? A linha dividido por A. Como eu sei que o A é diferente de zero, A dividido por A vai dar 1. Então, isso daqui é igual a 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Logo, a linha sobre A é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir aqui. A área da base do sólido dividido pela área da base do prisma vai ser igual a... A linha dividido por A, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Temos isso daqui, A ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3 e 2 ao quadrado é 4. Vamos substituir aqui agora. Isso aqui vai ficar igual a 1 terço vezes 3 quartos. Então, teremos, simplificando, 3 dividido por 3 é 1, 1 quarto. 1 quarto vai ser a razão entre o volume do sólido e o volume do prisma. Então, obrigado galera. Até o próximo projeto e desculpa aí o equívoco, ok?